Como cuidar do seu coração e ter uma vida longa, saudável, feliz, cheia de muitos dias, todos eles com saúde? Ouça essa história. Dois amigos viajavam pelo deserto, eles eram mercadores, e um dia eles brigaram e um deles ofendeu muito o outro. Então, aquele que foi ofendido, ele escreveu assim com o seu cajado na areia, hoje meu melhor amigo me ofendeu e brigou comigo. Continuaram a viagem e pararam no oásis, e lá no oásis um deles se afogou, estava se afogando no lago, e o amigo pulou para salvá-lo, salvou a vida dele. Aí ele saiu e pegou um cinzel e escreveu assim na pedra, hoje meu melhor amigo salvou minha vida. E o amigo falou para ele, quando eu te derrubei e briguei com você, te ofendi, você escreveu na areia, e aqui eu te salvei, você escreveu na pedra? Ele falou, é, é assim que a gente deve fazer. Quando a gente tem grandes amigos, então quando eles nos ofendem, a gente escreve na areia que é para o vento do tempo apagar tudo. Mas quando o nosso amigo nos faz algum bem, algum bem que melhora a nossa vida, então nós devemos gravar na pedra, porque aí nem o vento, nem do tempo, nem do ódio, nem das brigas, nem nada, vai tirar essa marca dali. Então, respondendo a minha pergunta que eu te fiz no começo, como cuidar do seu coração? Você sabia que a falta de perdão, ela mata você? Você já pesquisou? Só por curiosidade, pesquisa hoje. Para um pouquinho esse vídeo agora, pesquisa. Abre uma outra aba aí no seu computador, no seu celular. Pesquise aí, quantas pessoas morrem do coração por dia? Só do coração. E você sabia que o coração, quando você guarda as coisas dentro dele, coisas ruins, você vai deixando de viver? E você pode parar, o coração pode parar a qualquer momento. As coisas que te aborrecem, as coisas que te fazem ficar mal. Tem pessoas que fazem você ficar mal, quando você fica muito perto dela. Você já percebeu? Tem pessoas que quando você está perto delas, parece que tudo dá errado. Parece não, tudo dá errado. Tem pessoas que quando você está perto delas, tudo dá certo. Tem pessoas que quando você está perto delas, começam a conviver muito, sua felicidade vai lá em cima. Tem pessoas que quando você começa a conviver muito, você vai ficando envenenado. Sabe o que Salomão diz sobre isso, no livro de provérbios? Ele diz assim, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito entristecido faz secar até os ossos. Sabe o que isso quer dizer? Escolha bem as pessoas com quem você convive todo dia. Se você não pode optar por não conviver com algumas pessoas ruins, tóxicas, negativas, destruidoras, críticas, ácidas, irônicas, faladoras, invejosas, maledicentes, se você não pode ficar longe delas fisicamente, afaste-se mentalmente, não deixe que aquilo penetre em você. Aprenda a usar uma palavra assim dentro da sua cabeça, cancela, cancela. Não se importe, mas se você puder se afastar fisicamente, se afaste. Se aproxime de pessoas que são positivas, que são alegres, que ajudam as outras pessoas, que te amam, que se preocupam com você, que te apoiam. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque essa influência você nunca vai poder mudar. No mundo ou você influencia ou você é influenciado. E aí o seu coração, se você vive estressado, ansioso, com raiva, com mágoa, com ranço, seu coração pode parar a qualquer momento. Não vale a pena. Você é o único que sofre com isso. A falta de perdão, por exemplo, ela causa, entre outras coisas, câncer. Dores, inflamações. Mas eu conheço gente que tem dor de todo tipo. Você acredita se eu falar para você? Eu tenho 61 anos, não tenho dor nenhuma, problema físico nenhum. Não tenho problema mental nenhum. Não tenho problema emocional nenhum. Eu sou tão feliz que chega até a irritar as outras pessoas. Porque eu me libertei de tudo isso. Mas eu já fui assim, do jeito que eu estou falando para você. E hoje eu ensino pessoas a não serem mais assim. Isso não é vida. Isso é morte em vida. Você viver com o coração carregado de raiva, de mágoa, você viver ansioso, depressivo, triste, não se acha merecedor, necessita sempre da aprovação dos outros, tem que falar sim para os outros o tempo todo. Isso aí vai matando o seu coração. Isso aí vai enchendo o seu coração de tristeza, de sentimentos ruins. Os sentimentos ruins se manifestam no seu corpo. As emoções ruins se manifestam no seu corpo. As emoções estão na alma. Os sentimentos estão no corpo, no coração. E aí vão para o seu corpo. E o preço que você paga por isso é altíssimo. Não vale a pena. Então, aceita alguns conselhos. Os idiotas, sabe o que eles dizem? Que se conselhos fosse bom, ninguém dava, vendia. É porque eles são idiotas. Idiota só fala coisa idiota. Imbecil só fala coisa imbecil. Retardado mental voluntário só fala coisa retardada. Esqueça. Claro que os conselhos são bons. Quando são dados por alguém que sabe o que está falando e que se preocupa com você. E eu preencho esses dois requisitos. Então, eu vou te dar alguns conselhos. Se anota e faça, se você achar que deve. Se afaste de todas as pessoas tóxicas do jeito que eu falei agora há pouco. Você pode voltar o vídeo e ver o que eu falei para não ter que repetir. Aproxime-se só de pessoas do jeito que eu falei agora há pouco. Vasculhe os seus sentimentos. Liberte-se de qualquer mágoa. Perdoe. Seja o que for que te fizeram, perdoe. Diga, está tudo perdoado. É por você que você faz isso, não é pela pessoa. Quem está prisioneiro é você, não é a pessoa. A vida dela continua. É a sua que vai mal. Liberte. Limpe o seu coração. Ajude pessoas. Sorria. Agradeça por estar vivo. Você está vivo, não está? Eu imagino que você esteja. Porque você está me vendo, né? Se bem que tem gente que está me vendo e acha que está vivo, mas é morto em vida. Sabia disso? Será que você não é um morto em vida? Olhe-se bem no espelho. Pergunte a si mesmo. Você está vivo ou você está viva? Pode ser que você esteja se mexendo, mas você seja um zumbi, um morto em vida. The Walking Dead. Já ouvi falar da série? Estar vivo é agradecer todos os dias, é fazer parte desse espetáculo maravilhoso. É poder ver, enxergar, sentir. Sentir o sabor das coisas. Poder andar, se mexer. Há não muitos meses, a coisa de três meses, eu estava numa cama de UTI, eu tinha sofrido uma cirurgia de câncer nos intestinos. Você sabe de quando veio esse câncer? O médico falou para mim que tinha mais de 30 anos que ele estava se formando nos meus intestinos. Sabe por quê? Hoje eu tenho 61, mas quando eu tinha 30, se você me conhecesse, comia tudo o que não podia, bebia tudo o que não podia, vivia com raiva, vivia bravo, vivia estressado, vivia criticando, vivia... Tudo isso que eu estou falando para você, eu conheço de perto, por isso que eu estou te falando. Não é do que eu li, não. É do que eu conheço de perto. Sabe, evite tudo isso, cuide do seu coração. Grave as coisas ruins na areia e grave as coisas boas na pedra, principalmente com seus poucos amigos. Eu tenho certeza que você, como eu, tem pouquíssimos amigos de verdade. Cuide bem deles, fique perto deles, fique perto de quem se importa com você. E, acima de tudo, importe-se com você. Ame a si mesmo. Você é a imagem e semelhança do Criador. Entendeu o que eu estou falando? Você é inscrito no meu canal já? Se não, se inscreve aí, ativa a sinetinha. Você já é inscrito, verifica se você ainda está inscrito, porque aqui acontecem coisas estranhas nessa plataforma. E deixa o seu like ou o seu dislike para mim. Fala para mim o que você achou desse vídeo. Fala um pouco sobre você para mim, onde você mora, a sua idade, como é que é a sua vida, se você já passou por isso que eu falei. Eu amo ler os comentários. Eu leio todos. Pode ver que eu amo todos eles, assim, aquele coraçãozinho vermelho. E respondo vários deles. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, que você se preocupa com elas e que, às vezes, elas vivem tão estressadas assim. Compartilhe. Liga para alguém que você está magoado hoje, perdoa. Liga para alguém que você magoa, pede perdão. Manda uma mensagem e tal. Faz isso hoje enquanto você pode. Porque há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Pensa nisso. Eu te desejo longos dias, belas noites. Que você seja muito feliz. Te vejo em breve por aqui.